Fala aí pessoal, beleza? Olha só, hoje é um dia muito especial. Isso porque chegou a hora de apresentar pra vocês um projeto que eu e a galera da Hero Created estamos desenvolvendo faz muito, muito, muito tempo. Pra galera que não sabe, a Hero Created é o meu time que cria mapas pra dentro do Fortnite. Só pra vocês terem ideia, o nosso time é hoje o maior time de criativo da América Latina. E conta com mais de 30 pessoas que são apaixonadas pelo jogo e estão se dedicando pra criar as melhores experiências possíveis pra vocês. E hoje, com muito orgulho, eu apresento pra vocês Block Town, nosso mapa de roleplay aqui dentro do Fortnite. Block Town é uma cidade viva, onde você pode trabalhar, ganhar muito dinheiro e ostentar pela cidade. Aqui você pode fazer o que você quiser, inclusive roubar o banco e até mesmo ser preso pelos policiais. Aí pessoal, na moral, tá? Vocês não fazem a menor ideia da trabalheira que deu pra fazer esse mapa. Então, por favor, mano, ajuda a gente e joga ele. O código do mapa é esse aqui que tá aqui embaixo. E eu preciso que vocês entrem no mapa pra estimular a nossa equipe a continuar desenvolvendo mais experiências pra vocês. Como eu falei, mais de 30 pessoas se dedicaram pra esse projeto. E nesse momento, o apoio de vocês é extremamente importante pra ele continuar vivo e a gente continuar produzindo mais mapas como esse pra vocês. Então, entra aqui, tá? Eu tô esperando vocês. Eu tô jogando o mapa direto e essa é a melhor forma de você poder me encontrar na Fortnite. E hoje, o que vai rolar é o seguinte, eu convidei meus amigos pra uma competição de quem consegue mais dinheiro em apenas 30 minutos. Então, vem comigo e bora pra Block Town. Tá, vamos lá, pessoal. Olha só, a cidade que vocês estão vendo, ela é gigantesca. E a gente tem que escolher a profissão que vai pagar mais dinheiro pra gente. Se eu abro o mapa, olha o tanto de profissão que tem pra me fazer. Hum, hamburgueria? Não sei, acho que eu ia comer uns hambúrguer tudo. Ah, tem uma pizzaria! Caralho, que daura! Será que eu consigo ganhar dinheiro na pizzaria? Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Se eu consigo ganhar dinheiro, pera aí, vamos ver aqui, rapidinho. Orégoro e peperoni? Orégoro e peperoni. Essa pizza que eu gosto. Já deixa nos comentários se você curte essa pizza também, hein? Agora a gente já coloca aqui pra fazer a pizza. Entra, chegou outro moço aqui. Calma aí, moça. Deixa eu primeiro fazer a pizza aqui da menina. Ah, mano, ganhou seis. Não, ganhou muito pouco dinheiro. Eu acho que pizzaiola não dá dinheiro, tá? O que acontece? A cidade tem um banco e tem como você assaltar esse banco. Provavelmente manteiga, tunica e cuimar. Elas não têm essa informação. E já que eles não sabem disso, a gente vai dar um jeito de roubar o banco da cidade e conseguir mais dinheiro que todo mundo. Só que pra roubar o banco, eu preciso de um item. E pra eu conseguir esse item, eu preciso de dinheiro. Então a gente vai começar trabalhando, mano, na hamburgueria, cara. Eu acho que a hamburgueria é uma boa opção, tá? Tá, gente, tem uma hamburgueria ali. Será que o Flix vai querer fazer hambúrguer? Eu acho que vai. A cuimar, ela percebeu que a gente virou hamburgueiro, né? Ó, sejam bem-vindos, amigos e amigas, a minha nobre hamburgueria. Já temos um cliente, rapaz? Manda teu pedido aí, meu parça. Olha, ele quer um hambúrguer com salada, tomate e picles. Esse tempo aqui é o tempo que eu tenho pra entregar o hambúrguer dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer três hambúrgueres. A gente tem que pegar rápido. Antes que ele queime, né? Burger, salada, tomate e picles. O pedido foi entregue, maravilha. Hambúrguer entregado. Montei muito cliente. Caramba, o que é isso, rapaz? Eu quero saber o que é manteiga, o tunica e o que matam fazendo nesse momento. Porque eu acho que a minha profissão é uma das melhores aqui do jogo, mano. Olha o que eu tô vendo lá longe, velho. Hospital. Eu acho que eu gostei. Eu me daria bem como médico também. Vamos lá, dá uma olhada. Você quer ser uma pessoa que trabalha num hospital? Sim. Agora só tem que esperar aparecer o cliente. Que no caso é uma pessoa que se acidenta. Tá, pelo visto aqui é um local de fazer entregas. Então eu seria tipo uma entregadora. Vou falar aqui com o NPC. Vamos ver. Tá, tudo que eu preciso fazer agora é vir aqui no computador, eu acho. Pego a tarefa. Tá, eu preciso entregar. Tá, a gente vai interagir aqui com esse cara. E a gente quer fazer essa missão. Então let's go. Pra primeira coisa, obviamente a gente tem que cortar a árvore, né? Então ó, quebra, quebra. A gente bate cinco vezes e a gente destrói a árvore, ok? Eu já peguei uma madeira aqui. Agora a gente vem aqui dentro. A gente saiu a madeira. Tá, a gente tem que, acho que, cortar ela bem aqui nesse negocinho. Ai! É. Parece um pet shopping, uma clínica veterinária. Tá, eu tenho que entregar um negócio aqui. Ok, gente, a gente já entregou. Caraca, isso é legal, hein? É aqui de novo. Sorte nossa que a gente não precisa ir em outro lugar. Então a gente já entrega aqui mais um item. Por enquanto a gente tá tendo sorte, porque enquanto eles estão lá trabalhando, eu já consegui concluir três entregas. São três madeiras que eu preciso entregar. Então a gente vai ter que fazer tudo de novo isso aqui. A gente vai ter que cortar as árvores. A gente vai voltar lá dentro pra cortar e fazer todo esse serviço novamente. Agora a gente coloca aqui. Valeu, caminhão! O caminhão já foi entregar sozinho. O quê? Eu tava com seis moedas, agora eu tô com 81? Eu tô com muita moeda. Eu tenho que curar aqui. Dona moça, o que que aconteceu? Ai, eu caí de bicicleta. Não tem bicicleta aqui, dona moça. Vamos lá, se cura, mocinha. Deixa eu ver. Aparentemente você teve uma fraturação no joelho. Tenho meu outro parceiro médico aqui pra te ajudar, mas tá tudo sob controle, beleza? Eu curei um paciente e ganhei 23 moedinhas, mano. Enchei o meu bolso de grana. Vamos voltar lá pro hospital e esperar mais algum paciente. Todas as entregas foram pro mesmo estabelecimento. Então, ok. Eu já concluí tudo. Vou voltar lá e pegar mais uma entrega. Pô, rapaziada, parando pra pensar, eu acho que tem uma profissão que paga mais que essa. Burger X Salad Picles. Burger X Salad Picles. Eu acho que a profissão da madeireira, ela paga mais, mano. Fiz o cálculo errado do negócio, tá? Eu achei que essa profissão era a que mais pagava, mas não é não. Ó, a gente fez 144 de dinheiro. É uma quantidade boa. Ô, galera, quantas moedas vocês já tem, já? Manteiguinha, vou te falar, tá? Já tenho 144. Galera, eu não queria dizer não, mas eu tô bonada. Tô com 217. Meu trabalho é que tá dando dinheiro, viu? O quê? Ô, mano, ninguém sofre um acidente aqui no meu emprego, velho. Ó, a manteiguinha, a manteiguinha tá aqui na frente. Ó, a manteiguinha, ela tá na madeireira. Ó, Flex, o que tu tá fazendo aqui, Flex? Não, 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 não. Sai daqui que a árvore é minha. Ô, eu vou trabalhar aqui também, Manteiga. Eu vou trabalhar contigo. Ah, você tá de sacanagem. Eu tô pensando em mudar o meu trabalho também, tá, velho? Porque ninguém sofre um acidente aqui pra me salvar, velho. Você é o quê? Você é médico, Turico? Eu sou médico, velho, mas não tá dando certo minha carreira de médico. Eu acho que eu vou ter que desistir da minha carreira de médico. Médico não é pra mim, não. Mano, eu preciso fazer isso mais rápido. O Flex, ele tá trapaceando. Ele veio de lá de longe pra vir aqui agora comigo. Aposto que o seu doente do Flex tava, era muito ruim. Ninguém quis comprar, por isso que ele não tava fazendo dinheiro. A galera tá debochando. O que acontece? Eu me confundi. Acontece que a produção de hamburgueria pagava bem. Mas a de madeireira, eu acho que paga mais, pô. Se eu não me engano, a gente ganha 25 por pallet. Seu moço! Dropa aqui, seu moço. É só uma moedinha, seu moço. Por favor, pra me ajudar aí, seu moço. Eu sou uma pessoa aí que perdi o emprego. Eu não sou mais médico agora. Ele... Ele aceitou! Boa! Mano, boa! 82 moedas! Quando o caminhão voltar, eu já entrego de novo. E assim vai fazer o Flex não ter caminhão pra ganhar dinheiro. Eu acho que isso vai ser uma boa estratégia, tá? Aqui, ó. Ah, entregou dois, entregou dois! Eu tentei trapacear e não deu certo! Mas eu acho que o negócio do banco vai me salvar, cara. Eu sinto que roubar o banco pode dar uma vantagem pra gente. Eu vou talvez vir aqui na hamburgueria, tem como? Let's go! Tem que botar aqui os hambúrguer, ó. Tirou, tirou e tirou. Hambúrguer, queijo e tomate. Beleza, fechou. É um hambúrguer, um queijo e um tomate. Tá fácil, submite. Deu boa! Nice! Saiu satisfeita, mano. Pegamos o jeito da parada. Olha que maravilha. Ganhamos 75 moedas, mano. 75 moedas. A gente tá muito perto, tá? Pra gente conseguir roubar o banco. Assim que eu fizer essa entrega, eu vou ter todo o dinheiro necessário pra poder fazer tudo que eu tava planejando. Vocês já vão entender o que que é, tá? Talvez fique confuso agora, mas já vai ficar bem claro pra vocês. Então a gente vai entregar as madeiras aqui, ó. Maravilha, estamos com 494. Não é o suficiente, será? Pior que eu acho que eu preciso de 500, mano. Não, acho que é o suficiente, sim. Eu acho que a gente tá bem servido. Ué, ele entregou e tá metendo o pé? Será que ele desistiu? Eu acho que meu truque deu certo, galera. Eu falei que ele meteu o pé daqui. Tá, galera. Como eu desisti da pizzaria e eu tô com medo de perder tempo ali na clínica veterinária, eu vou já pro que é certo, porque eu sei que trabalhar de entregadora tá dando dinheiro, viu? Rapidão ali eu já consegui umas 200 moedas. Então eu vou voltar pra lá e vou fazer o máximo de entregas que eu conseguir. Caraca, eu tenho certeza que eu vou conseguir mais dinheiro que todos eles. Isso aqui tá pagando muito, velho. Olha só, qual que é o nosso plano? Eu vou comprar uma arma. Eu preciso de uma arma pra poder eliminar alguém e virar um criminoso. Eu vou comprar a arma mais baratinha que tem, mano. Vou comprar pistolinha, custa 75 só. Ah, olha só, a gente não tem uma licença pra poder ter uma arma. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso sair daqui rapidinho e ir lá na delegacia pra poder comprar uma licença que é um porte de arma. Adeus, Big Burger. Eu vou seguir a minha carreira, o meu sonho. Vou ser policial, vambora! Eu tô ansioso, velho. Meu primeiro trabalho é que eu vou correr perigo de verdade, derrotar bandido. É interna a delegacia, eu tenho que falar aqui, ó, com o chefão do momento. Que é esse cara aqui, ó. Eu tenho que pedir pra ele o meu cartão. Consegui o cartão, agora eu tenho que levar o cartão pra cá. Pra mim, consegui o cartão na polícia. A gente é obrigado a ter um porte de arma pra gente poder comprar uma arma ou pra virar um policial. Ó o tunicão aqui, ó. O tunico vai querer virar polícia, eu acho. Ó, compramos aqui o porte de arma. Agora a gente vai vir aqui, ó. Ó a sacada, ó a sacada. Pensa comigo. Vem comigo que a gente vai dar aula aqui agora. Mas olha que legal, agora eu tenho um cartãozinho que se alguém duvidar de mim, eu só vou dizer assim, ó. Você está preso em nome da lei. Vamos vir aqui na loja de armas, eu vou comprar uma pistolinha da boa. Ó, da boa, humilde. Estamos com uma pistola. E agora, rapaziada, cadê? Ó, agora começa. Olha o Cuimar aqui, mano. Eita. O Flix estava... Ele está trabalhando aqui no negócio de tiro. Quê? Ele está me matando? Matei a Cuimar, virei o criminoso. O Flix está matando galera, véi. Eu acho que o Flix não é sangue bom, não. Como é que o Flix está com uma arma? Ele virou ladrão. Atenção senhores da cidade, se vocês virem um magrelo usando óculos correndo pela cidade, me alertem. Mano, ó, eu vou matar a manteiga, velho. O Tonico, o Tonico virou policial. Peraí, peraí, peraí. Socorro! Socorro, socorro! Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Ó, a manteiguinha aqui na frente, galera. Olha a manteiguinha aqui na frente. Ele vai querer me eliminar, mano. Está na hora do Flix, o maior criminoso de todos os tempos, pegar a manteiguinha. Eu estou aqui andando, véi. Só que eu não sei onde é que está o Flix, não, véi. Tonico, a madeireira, a madeireira está ladrão. Madeireira? Estou indo para lá agora. Ai, a manteiga está correndo da gente? Olha ali, ele, ele, o Flix, ele, o Flix, o Flix, ele passou ali, ele passou ali, ó. Mano, ele quer me matar. A manteiga sabe que eu estou atrás dela, rapaziada. Olha ali, ele. Ele está querendo me eliminar, mano. Não é possível. Corre que o milhete está aqui, o milhete está aqui. Estou chegando aqui com o reforço, manteiga, calma. Onde que está a manteiga, velho? A manteiga está escondida. Peguei a manteiguinha, peguei a manteiguinha. E a Flix Power, o maior criminoso de todos os tempos, está na área. Ele eliminou. Mano, que ladrão, pilantra, cara. Ai, não, véi. Ele matou a manteiga, mano. Ai, o policial. Mano, são dois policiais, mano. São tudo policial. É tudo policial, é tudo policial. Aqui, ó. Eu vou pegar a manteiguinha. Toma essa, Flix Power. O bem sempre vence o mal. A gente está na cadeia agora, por quê? Porque eu eliminei uma pessoa do bem. O policial me pegou e agora eu estou preso. Mas isso não é um problema. E tu vai entender agora por que isso não é um problema. Porque a gente precisava ir para a cadeia para conseguir um item especial. Para poder roubar o banco que só é vendido por um dos bandidos da cadeia. A gente conseguiu. Mano, eu estou com quase mil moedas, véi. Se eu não me engano, o nosso salário de policial cai de 8 em 8 minutos. E agora, com quase mil moedas, eu posso comprar o meu primeiro carrinho. Esse policial, eu acho que é uma das profissões que mais vale a pena aqui no Block Town. É a última entrega. Vamos ver quanto que eu vou ganhar de dinheiro. Boa! Caraca, eu acho que cada entrega que eu estou fazendo aqui, eu estou ganhando umas 155 moedas. Então, eu estou muito rica. Vamos ver se não dá dinheiro. Ele quer ruim, eu não estava conseguindo entregar os pedidos. Eu aposto que é isso, inclusive. Quer saber? Eu vou trabalhar um pouco, fazer hambúrguer agora. Tá, maravilha. O que eu vou fazer? O primeiro passo é chegar para um dos meliantes, que esse cara aqui, ó... Talk to him. Vamos comprar uma lockpick por 100 de gold. Olha só, a gente tem que ficar aqui pegando um pouquinho de pedra. E aí, com essas cinco pedras, a gente pode pagar para poder sair da cadeia. Olha só, posso pagar aqui já? Ó, cinco pedras, maravilha. Tudo certo, saímos da cadeia e agora a gente vai ter que andar até o banco. E agora, já tem o item que eu queria, que é essa lockpick. Com essa lockpick, eu vou roubar o banco e a gente tem que torcer para ter dinheiro no banco, tá? Porque o valor que tem no banco depende muito do dinheiro que a galera está depositando lá. Então, eu vou pegar esse daqui, que é de 500, cabe no meu bolso e... Olha quem está de carrão, moleque! Como a gente é policial, a gente tem que seguir as normas aí da cidade, né? Que é respeitar a faixa, não andar na contramão, esperar o semáforo. Deixa eu ver, não está vindo carro nenhum? Então, vamos passar. Opa, e aí, senhor? Você quer o quê? Burger? Burger, queijo e salada. Burger, queijo e salada. Aqui, ó, subbit, pode pegar o hambúrguer. Ah, o legal é que eu consigo já deixar algumas prontas. Ai, meu Deus, só que tem o tempo. Carne, queijo, salada e tomate. Vai, 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 vai. Boa, boa. Nossa, quase que eu não consigo. Ó, galera, esse aqui é o banco da cidade. Olha que legal, aqui a gente pode, inclusive, investir nosso dinheiro, ó. Eu posso meio que interagir e ganhar dinheiro parado em todo o banco. Então, por exemplo, eu posso sair do jogo e fazer outra coisa, deixar meu personagem aqui no banco e ele vai ficar rendendo dinheiro enquanto eu estiver aqui parado. Mas é aqui que interessa. Olha só, esse aqui é o sistema de lockpick. A gente vai interagir. E agora, o que tem que fazer? A gente tem que dar o tap aqui, ó. Por favor, a gente tem que conseguir. Opa, foi a primeira. Foi a segunda. Foi a terceira. Vem comigo, vem comigo. Tá, calma. Eu tenho 17 segundos, tenho 17 segundos, tenho 17 segundos. A gente tem que ser rápido. Ai, moleque, deu boa. Roubamos o banco, roubamos o banco. O que? O banco foi assaltado. Ah, não, não, não. Ganha reforço, chama reforço. Deu certo, agora a gente tem que interagir aqui, ó. E pegar dinheiro, galera. É pegar dinheiro. Esse é o momento da gente vencer. A polícia, ela foi acionada, tá? Eles abriram tudo já, velho? Meu Deus. Ai, é o Flix lá. Eu eliminei o... Meu amigo, sem querer, velho. Droga, cara. Ai, eu perdi minha arma, velho. Deu ruim agora. Meu Deus, eu sou um péssimo policial mesmo. Eu espero que tenha... Pô, policial, policial. Tem um policial ali fora atirando na gente, mano. Nosso 75, isso aqui foi legal. E agora a gente tem que escapar daqui. Temos que escapar. Temos que meter o pé. Temos que meter o pé, rapaziada. Temos que meter o pé. Corre, flecão. Corre, flecão. Corra pela sua vida. Deu boa, caramba. Deu boa. Roubamos o banco. E agora eu tenho 250 de dinheiro, mais um pote de arma. O Flix se escapou por aquela tubulação, velho. Que droga. E agora, policial? O que a gente faz? Bom, acho que o banco sofreu um golpe federal, velho. Porque só tem mais 10 segundos. E eu não vou conseguir salvar a cidade dessa vez. Eu acho melhor eu voltar lá pra delegacia. Com essa grana, eu posso, cara. Agora a gente pode virar o maior ladrão de todos os tempos. Mano, mas daqui a pouco vai acabar o tempo, velho. Quem será que ganha uma competição? Ó, eu tenho um carro. Eu sou policial, ou seja, ganho bem. Eu acho que eu sou uma das pessoas com mais grana na cidade. Olha só, galera. O tempo acabou, gente. O tempo acabou. Venham pra praça. E eu quero ver o que cada um conseguiu comprar com o dinheiro. Eu tomara que eu tenha bastante grana, velho. Ô, Tunicão. Ô, Tunicão. Tu tem quanto de dinheiro, Tunicão? Mano, eu tenho 234 de moedinha e mais um carrão de quinhentão. E também tem o porte de arma que custou trezentão. Como que eu tô conseguindo tanta grana, velho? Ah, mano, é que eu sou um homem trabalhador e honesto, né, velho? Me ferrei, então. Porque eu não comprei nada. Basicamente, eu só tenho essa moto aqui e 300 reais. Mano, o que a manteiga tá fazendo com uma capivara, velho? Mano, eu comprei uma capivara e eu tenho 639 reais. A capivara custou quanto? Foi mil. Quê? Não, tá mentindo. Tô zoando, foi 100. Ô, Tunicão, foi o cara que mais conseguiu dinheiro aqui. Vambora, o cara mais rico do Blockdown. Mas o que adianta, Tunicão? Tu tá cheio da grana, Tunicão? Eu sabia que tu ia fazer isso. Eu sabia! O bem sempre vende, Flex Power. Tá, eu quebrei a cara, né? Isso não era pra ter acontecido.